De visita à ilha de São Vicente, a presidente do PECV encontrou-se este sábado com representantes dos Armadores da Marinha Mercante, onde partilhou a visão do seu partido para o setor. General Feralmada defende um duopólio regulado e financiamento aos armadores nacionais como solução para os problemas que afetam os transportes marítimos. No encontro em que participaram, a Direção da Associação dos Armadores da Marinha Mercante, liderada pela Cabo Verde Interilhas e mais dois membros, a presidente do PECV pretendeu ouvir a opinião desses sujeitos sobre o sistema de transportes em vigor e ao mesmo tempo partilhar a perspectiva do PECV para o setor. Nós pensamos desde logo que a questão dos transportes, sejam aéreos, sejam marítimos, não é uma questão apenas financeira. É uma questão também de soberania, é uma questão de coesão territorial, é uma questão de mobilidade de pessoas e cargas. Por isso é que nós temos sempre assumido que a política de transportes do país deve ser primeiramente responsabilidade do Governo da República. E nós defendemos para os transportes marítimos um duopólio regulado. Nós queremos sim a renovação da frota mercante nacional e queremos a organização e a capacitação dos armadores nacionais para que possam dar o seu contributo neste processo e nesse setor dos transportes marítimos. A presidente do PECV revelou-se triste com a informação de que a Cabo Verde Interilhas continua a laborar com seis navios todos afretados. Uma solução que questiona mais uma vez numa empresa de capital maioritariamente estrangeiro e com financiamento do Estado. Não entendemos por que razão este Governo tem sempre disponibilidade para dar avales e garantias a empresas ou esta empresa de capital militariamente estrangeiro e se recusou entretanto a avançar com avales e garantias para os armadores nacionais para poderem renovar a sua frota. Não concordei e não concordo com algumas das medidas implementadas por este Governo e penso que o tempo nos tem dado razão aos nossos alertas e às nossas críticas. E entendo que o facto do Governo ter assumido a necessidade de rever o contrato de concessão vem dar razão ao seu partido. Janira Offer Almada fez-se acompanhar por Josina Freitas, que apresentou no encontro como cabeça de lista para as legislativas na ilha, mas recusou-se a pronunciar sobre informações vindas a público sobre conflitos na constituição da referida lista, dizendo que essa questão será tratada em devido tempo.